MÚSICA 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 No livro da TV Pax On-line, começamos mais do programa das bênçãos de todos os seres de Deus. Feche seus olhos, consenso em seu coração e vamos juntos olhar a janela de invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz as mentes dos homens e que a luz desça a terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorna à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realiza o plano de amor e luz e fecha a porta onde se encontra o mal. Que a luz do amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. E nesse maravilhoso ano de 2013 que nós estamos vivendo, onde nós precisamos fazer escolhas mais sábias e cada vez mais ancoradas na nossa verdade, aqui na Pax nós estamos tendo a presença do Kuala, que mora no Grand Canyon e traz toda a sua cultura, filosofia, sabedoria de vida e história. E como eu encontrei com ele ali fora, antes de fazer o atendimento individual, falei, vamos lá, vamos fazer programa agora, vamos lá ser entrevistado para a gente poder compartilhar mais a sua energia. Esse final de semana foi super especial, ontem ele fez um batismo, que é a nossa querida Glaucia, que é a diretora aqui na TV Pax também participou. E foi muito, muito forte, né? Depois você fala da energia, foi lindo, foi maravilhoso. E uma vivência no sábado passado. Ele está aqui nessa semana fazendo atendimentos individuais, e no próximo sábado vai estar fazendo um workshop de técnicas xamânicas. E no próximo domingo a gente vai estar visitando o santuário da Nossa Senhora Aparecida, a Virgem Negra, que protege o nosso querido e amado Brasil. So, thank you so much for being here in Brazil, Paula, and it's an honor to have you here with us today. I would like to have the opportunity, and I'm very, very honored and blessed to be with you today. Ele está muito honrado e se sente abençoado por poder estar compartilhando com vocês hoje. And part of our tradition is to be able to open, especially if it is that we don't know each others, it is proper to be able to have an introduction with a creator source to open up a platform for dialogue. And the word that everyone uses now throughout the globe is prayer. E a palavra que todas as pessoas usam hoje em todas as partes do globo é a oração apresse. So, if you will join with me in a moment of prayer with this creator source. Então, juntas-se, juntamente nesse momento, para que nós possamos rezar com a Grande Fonte Divina que é o Criador. e cálculo, para que nós possamos rezar com te. So, esse Grande Espírito que nós honramos e dá boas-vindas a cada um de vocês hoje, existem muitas diferenças em muitos mundos, mas ele é uma Criador-Source que é a grande fonte Divina que é o Grande Criador e aquele que tudo vê. E, na realidade, a energia maior e mais avançada do Criador é tudo aquilo que existe na nossa criação. Cada um de nós, todos vocês que estão ouvindo, estão abertos a estar discutindo novos. Neste momento, temos um portal se abrindo. Um conduit que te conduz, um conduit que te coloca de uma forma para que você seja melhor na sua jornada individual. E cada um de nós recebe as responsabilidades. E essas responsabilidades devem ser boas para todas as pessoas e não para nós individualmente. E nossos corações estão com vocês, também como nosso espírito estão com vocês. E, como pessoas espiritualizadas, nós temos canalizado as energias daquilo que têm sido os nossos ancestrais. E, quando nós compartilhamos a nossa energia de iluminação a qualquer momento da nossa evolução. E é por isso que nós honramos a grande fonte do grande espírito. E que a fonte divina possa nos abençoar conforme nós estaremos estabelecendo o diálogo. Amém. 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 E esse tópico é justamente nós contribuirmos com tudo aquilo que tem de bom, para que a sociedade possa receber também a bondade. Quando você olhar ao seu redor, você vai enxergar onde é que você foi colocado nesse seu momento na sua vida. Não importa o estabelecimento, quer seja numa tribo, quer seja numa organização, numa corporação, numa sociedade, aonde for. É exatamente aí, nesse local, que você é o ser divino que você precisa ser e estar nesse momento. E a divindade te dá oportunidades para que você possa estabelecer uma comunicação com essa grande fonte divina. Muito da nossa jornada tem nos ensinado a nos distanciar dessa conexão com o grande Espírito, com Deus. E nós precisamos reconhecer o que está ao nosso redor, o que está na nossa mão, como ferramentas que nós possamos utilizar no nosso dia a dia, em conexão com Deus. E eu sou um ser ceremonial, mas eu estou na silhuete de um indiano nativo americano, do que é dos Estados Unidos. Ele é um ser que atua na energia cerimonial, e hoje ele está na energia que atua através dos Estados Unidos, que é chamado de Ilha Tartaruga. Através do corpo dele, ele traz a mensagem cerimonial. Isso eu digo simplesmente porque cada um de vocês também carrega algum tipo de responsabilidade. E mesmo se você for apenas um cidadão simples, comum, também isso já é uma profunda responsabilidade. Porque na realidade é a atividade coletiva que vai estar auxiliando a transformação de toda a humanidade na Mãe Terra agora. Nossas responsabilidades são precisas dia a dia. E é parte da sua responsabilidade dar seguimento às suas responsabilidades individuais e necessidades físicas. Mas a essência da sua espiritualidade faz parte do seu campo áurico. Então essa contribuição na realidade pode aparecer até uma logística simples, mas tudo é tocado pelo grande espírito, pelo poder de Deus. Mas você precisa se lembrar que você precisa pedir pela assistência e o auxílio daqueles grandes auxiliares invisíveis para que eles possam atuar. O único momento em que Deus vai estar atuando em você é quando você for totalmente inocente em cada situação. E naquele momento em que você é puro, é inocente, o seu coração se abre e aí aquilo que você precisa virá até você. E é claro que tudo isso vai estar vindo ao seu subconsciente. Então na sua inocência você vai estar desdobrando coisas que vêm através do grande espírito e que são divinas. Mas agora quando você tem a habilidade de receber a informação que vem até você, isso é ancorado na consciência da sua realidade. Isso significa que você precisa estar se direcionando com as suas decisões e nas suas energias daquilo que você vai estar fazendo na sua vida. E a Fonte Divina que é o Grande Criador realmente ama os grandes líderes de hoje. Mas na realidade são apenas os nossos fatores externos que acabam nos arrastando para o lado das trevas. É por isso que ele chama a atenção de todos nós e ele invoca pelo nosso bom senso para que nós possamos ter decisões mais precisas, invocando pela energia da nossa luz e não permitindo que o outro lado ocupe a nossa vida. E como ele disse antes, as ferramentas utilizadas variam, depende de cada pessoa que está utilizando. e os povos indígenas na terra dele nos Estados Unidos têm uma crença que todos nós somos uno com todas as formas de evolução. Então nessa filosofia eles têm que estar ligados e sintonizados com tudo aquilo que existe porque tudo está interconectado. E a beleza da natureza é vista através daquilo que você usa, nas cores que você utiliza ou naquilo que você faz e os instrumentos que você usa na sua vida. As energias dos alimentos da natureza, nas cores que você usa ou na realidade como ele, por exemplo, está usando a crina do cavalo na cabeça ou também através das grandes penas que ele carrega de vários pássaros diferentes dos grandes seres de asas. E conforme cada um de nós tem consciência de que existem ferramentas variadas com usos diferenciados, Esse aqui, esse leque dele foi feito com as penas do rabo de uma águia americana. E essa energia é trazida para que possa trazer a cura para as pessoas. E essa aqui também são penas da águia dourada. E essas penas auxiliam nas suas aquisições materiais e também nas suas decisões materiais. E aqui ele tem algumas penas soltas e cada uma delas tem um simbolismo e uma responsabilidade individual. Ele está te mostrando agora os instrumentos que ele vai estar utilizando aqui nas leituras através dos atendimentos individuais com as pessoas. Ao mesmo tempo observe você na sua vida quais são as ferramentas que você utiliza para que você possa se expressar melhor nas suas habilidades. O momento dele aqui no nosso querido Brasil é para que ele possa trazer um outro tipo de consciência para que nós possamos escolher melhor os próximos passos das nossas vidas individuais. Ele não vai passar muito tempo com cada uma das pessoas que ele encontrar, mas o que importa é que ele vai dizer uma única palavra que vai dar muita força e vai ser o motivo para que cada um possa repensar a sua vida e escolher novamente daqui para frente. As pessoas cerimoniais como eu, como eu, são necessárias por uma lei espiritual para poder ter a capacidade de sabedoria dentro de todos os próximos passos. As pessoas cerimoniais como ele fazem parte dessa grande sintonia e trazem às energias a facilidade de cada um encontrar aquilo que é importante e aquilo que traz a sua energia de conexão com a sua verdade para todas as pessoas. E lembrem-se, lembrem-se, isso se aplica a qualquer agente que é representante do Espírito. Parte da sua lei espiritual não é apenas se concentrar em suas próprias demográficas, mas trabalhar como agente para todo o planeta. Todos os seres que trabalham espiritualmente como ele, eles trazem essa energia que atua sempre a nível de todo o planeta Terra. Nunca é numa região demográfica específica. Agora ele vai estar compartilhando com vocês parte das atividades que ele vai estar desenvolvendo aqui nessa próxima semana e meia no Brasil. Ele tem a oportunidade de estar aqui nesse local sagrado, onde as pessoas podem entrar e estabelecer uma conexão com o Divino. E cada energia que vai ser trazida vai estar abordando uma nova energia em áreas diferentes, para cada pessoa será uma situação totalmente diferenciada. E também com as modalidades que serão utilizadas, nem sempre a linguagem é falada. Isso tudo tem a ver com a voz, o ritmo e a vibração. E você vai estar ingerindo essas energias e vai estar então se alimentando dessas irradiações, para que você possa se expressar melhor a nível vibracional de vibração. Tem três oferendas que vão ser colocadas para que você, depende daquilo que é mais necessário nesse seu momento, você possa utilizar da mesma forma possível. E isso vai ser utilizado em todas as ferramentas de cerimonial para que você atinjam o seu processo de iluminação. E no momento inicial vai ser apenas uma leitura de um oráculo, ou aquilo que Deus colocou para você nesse momento. E depois ele utiliza aquilo que ele chama quando ele joga as penas. E depende daquilo que ele escolhe. Depende da forma que elas caem. Isso vai trazer vários assuntos importantes que na realidade são os agentes de transformação ligados ao poder de Deus, ao grande espírito. E existe também uma razão específica por que tem um número determinado de penas. E isso vai representar vários elementos das quatro direções cardinais. E também reverenciando a Mãe Terra e o Pai Céu. E também o círculo da vida de um a um, de cada um de nós. Então a formação e a direção de acordo com que elas caem vai estar mostrando o que é que você precisa entender desse grande círculo da sua vida. Mas também vai estar possibilitando uma abertura de um diálogo com esse grande Criador Divino. E isso vai conduzir cada um de nós a uma modalidade de cura para que nós possamos estar reverenciando a nossa nova cerimônia. E dependendo do tipo de energia e emoções que você esteja vivenciando, mesmo as doenças que você pode estar passando, isso tudo vai estar revelando a fonte da cura para que você possa resolver isso da melhor forma possível na sua vida. E é nesse momento que ele vai ter condições de estar utilizando as outras penas, o tambor e outros instrumentos agradáveis para que possa te liberar daquilo que está te machucando agora. E lembre-se que tem várias pessoas que convivem conosco e nós vemos que elas estão sofrendo muito, então a última parte do atendimento dele, ele acaba irradiando uma energia de cura para as pessoas que não estão presentes. Nessas situações, um visual simples de quem você está falando, ou talvez informações baseadas em dias de bairro, cores, interesses, nós trazemos essa pessoa energeticamente em um círculo de cura e permitimos que isso se transforme como é apropriado para esse individual. Então, quando você vier para o atendimento individual dele, com uma foto, ou com algum instrumento, ou mesmo com uma cor, ou com uma energia que traga a pessoa que está ausente naquele círculo de cura, então ele vai invocar pelas energias apropriadas para que a pessoa receba o seu benefício e esteja na energia da unida e da perfeição. Mas agora também percebe e observa como a sociedade está se movendo tão rápido. Então, é muito difícil, às vezes, a gente tentar parar de fazer alguma coisa que nós estamos fazendo e como nós somos obrigados a fazer outras coisas em algum momento determinado. Por isso mesmo motivo, um dos atendimentos que estão passando, os círculos que serão oferecidos, ou os intercâmbios que serão oferecidos, vão ser para uma hora de meia hora. Exatamente por esse motivo, ele vai estar fazendo os atendimentos de meia hora, tudo bem forte, bem condensado, em pouco tempo físico. Isso permite que nós possamos ter um tempo intimo, e até que nós possamos realmente entender a forma de como isso funciona, é apropriado poder fazer um pequeno incremento de tempo. E, depois, o uso também pode ser expandido. Então, isso vai permitir que nesse momento mais íntimo, de meia hora, compartilhando os seus conhecimentos e a sua energia com as pessoas, ele possa estabelecer uma base para que, depois, outras energias possam estar funcionando e atuando na pessoa envolvida para que ela se autocure. E há detalhes em tudo que está feito dentro do seu trabalho, dentro das vidas de muitas pessoas, e também existem muitos detalhes naquilo que é necessário fazer, para que nós possamos nos melhorar como seres humanos. E a informação que eu estou compartilhando é conhecida globalmente, mas é importante poder ter a lembrança de se conectar novamente com uma source espiritual. E a informação que ele tem compartilhada é conhecida mundialmente, mas é importante ele ser um ponto de lembrança para que cada um de nós possa se reconectar novamente com a grande fonte da criação, com Deus. E você só vai poder ser um ser bom quando você permitir que o grande espírito, Deus, faça parte da sua vida. E ele vai estar compartilhando esse pensamento porque isso prevalece em todas as partes do mundo. A crença do cerimonial significa que a espiritualidade é como se fosse o ar. Agora, vamos falar sobre o ar por um minuto. Nós, como seres de duas pernas, sem ar, nós não ríamos em uma questão de minutos. Portanto, o ar é importante para a sobrevivência da humanidade. É tão importante que sem o ar toda a humanidade morre. É por isso que quando você usa espiritualidade como um ar, isso significa que é um assunto muito importante e muito forte. A espiritualidade é importante para as vidas de toda a humanidade. A espiritualidade é importante para as vidas de toda a humanidade. Sem espiritualidade, como o ar, você morre. Como ele fala, a espiritualidade não é uma religião, não é uma doutrina. A espiritualidade é a essência de você ser uma forma que é criada para a belleza da Mãe Terra. E para permitir a consciência de trabalhar em harmonia, balance e amor com tudo. A espiritualidade é você caminhar em harmonia, em equilíbrio com tudo aquilo que está ao seu redor. E você está também em harmonia com aquilo que existe dentro de você, ser uno com você. E esse é um momento em que é exigido que você possa se relembrar dessa importância, dessa conexão com o Divino dentro de você. Ame o ser que você é. E ame que você está exatamente nesse local onde você está na sua vida agora. E apesar de você ter algumas regras nas suas posições. A essência da sua espiritualidade está dentro de você. Então, energeticamente com a sua frequência, tudo o que você faz afeta as energias, o nível de vibração materiais ao seu redor. É a primeira vez que ele vem na nossa terra sagrada, particularmente aqui em São Paulo. É importante nós nos lembrarmos que sempre tenha uma fonte divina que desdobra o nosso caminho. Não importa o que nós queremos fazer ou o que precisa ser dito. Deus sempre está no comando. E saiba que você tem uma responsabilidade assumida para que você possa manter o seu dia a dia a nível físico. Mas não fique desencorajado se aquilo que você está desejando para que possa acontecer não esteja na sua frente rápido. Lembre-se, nós temos outro contribuidor, que é o Criador de Criador. E com isso, eles sempre disseram que se o Criador de Criador lhe 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 lhe. E se nesse momento você não puder estar fisicamente com ele? Sabe que este momento em voz e visual dão a permissão de poder começar a melhorar a sua vida pessoal. Olha aqui, apenas de você estar ouvindo a minha voz ou me vendo, isso vai estar também te oferecendo a oportunidade que você mude a sua vida através da minha vibração. E lembre-se, todos nós levantamos e caímos. E muitas vezes nossas emoções são muito fortes e pulam e muitas vezes estamos ainda no caminho das trevas. Mas tudo isso faz parte do seu grande ser compreensível, que é um ser espiritual. Mas você tem que permitir que a sua essência nunca entre conscientemente na energia das trevas. Nós ainda somos suscetíveis porque estamos vivos. Quando nós não enxergamos a pessoa na nossa frente e sabemos que ela precisa de alguma coisa, o que nós podemos fazer é enviar um pensamento positivo e uma oração, que é o que ele está fazendo agora com todos vocês que estão nos assistindo. E mesmo você que está nos assistindo agora e que não se julga ser um ser espiritual, saiba que quando você tem pensamentos positivos, essa energia positiva te eleva na consciência de Deus e aí você está servindo ao Criador. E conforme você tem a oportunidade de ver visualmente hoje como ele está vestido, isso cria uma resposta quer seja de curiosidade ou de inspiração. Na verdade eu quero que você entenda que eu me visto da forma com a qual quando eu medito de manhã eu sinto que eu preciso estar preparado para aquele dia. Então seja consciente do que é que você está colocando, combinações de cores, texturas, fibras, tudo isso. A próxima vez que você for se vestir tenha a consciência das roupas que você está usando, da cor que você escolheu, da textura, da energia da roupa que você tem. Porque isso vai ajudar a ampliar a sua frequência de vibração, a elevar a sua energia e também você vai estar tocando melhor as pessoas e os seres que estão ao seu redor. Então mesmo em uma posição corporativa, você ainda tem a capacidade de permitir que a essência de vibração seja de um símbolo, uma cor ou uma textura. Ou mesmo você que trabalha em uma grande corporação e não pode geralmente estar usando aquilo que você gostaria. Quer seja através de um instrumento ou de uma cor específica, você também vai estar fazendo essa conexão com o Divino e vai estar servindo como instrumento de Deus naquele momento. E tenha consciência de que tudo isso faz parte das suas decisões diárias. E mesmo saiba que, mesmo se você não tenha um anel específico ou um colar ou algo que você gostaria, saiba que a intenção de ter já vale para que você possa atuar de forma vibracional. E aquilo que você escolhe vestir te coloca em sintonia com a sua energia de proteção para que você possa estar preparado para tudo aquilo que vier naquele seu dia específico. A tecnologia hoje nesses tempos é tão importante, é uma parte fundamental nesse quadro geral da vida. E a exigência da energia espiritual é que você possa usar a tecnologia da melhor forma possível de acordo com as suas habilidades. E não tem motivo para você se retirar do mundo e não aproveitá-lo, porque o mundo está aqui para que você possa usufruir dele no bom sentido. Você só precisa ter consciência desse momento e enviar a sua energia e abrir o seu coração para que você possa receber as bênçãos e aproveitar melhor o seu dia. Cada momento é parte da grande proteção divina, então aproveite cada abatimento do seu cardíaco para que você possa aproveitar melhor o seu dia e as suas escolhas. E muitos dos nossos irmãos e irmãs estão perdidos e eles precisam da nossa proteção e também da nossa acolhida. Então esteja ciente daquilo que você pode fazer pelos outros. E faça isso de forma que na realidade você compreenda o que você está fazendo pelos outros. Ele como um ser de cerimoniais que traz a egregla da energia divina, ele utiliza não apenas as roupas, como uma forma de conexão, mas sim ele pinta a sua face para que ele possa ser meio divino e meio humano. E dependendo do desenho, isso vai estar ampliando as energias e as formas de pensamento para que as pessoas possam receber maior poder e empoderamento naquela hora na presença dele. E é quando você usa a sua energia e traduz aquilo que você é, você descobre a sua essência e a sua irradiação. Agora eu posso fazer uma pausa enquanto você... Sim, dois minutos, por favor, obrigado. Sim. Ok. A pergunta é se as pessoas podem escolher em casa a cor que elas vão colocar? Sim. Aquelas quatro cores para as pessoas escolherem. Ok, ok. Há algumas pessoas que nos apresentaram e eles me foram aqui no sábado. E você colocou quatro cores diferentes, para que cada pessoa escolherem uma cor. Sim, sim. E você pode dizer qual clã é a cor. Sim, sim, sim. Você pode fazer isso para as pessoas agora? Isso é tão bonito, porque eu acho que podemos fazer uma sensação... Ok. Ele vai estar fazendo o exercício que ele fez aqui na Pax no sábado, que foi maravilhoso, uma energia das cores para vocês que estão aí nos assistindo. Então pense agora, ele vai te dar quatro cores para você escolher uma cor. E ele quer que você pense o que tem maior ressonância com você em relação à cor. A primeira cor que ele vai dizer para você escolher é dourada. A segunda é verde. A terceira é turquesa. A terceira é turquesa. A terceira é branca. A terceira é branca. E a outra é branca. Agora, essas são as quatro cores que você vai escolher apenas uma cor. Dessas quatro cores, você vai escolher uma. Dourada, verde, turquesa, branca. Agora, no meu contato de quatro, um, dois, três, quatro, eu quero que você seja energeticamente call out that number, call out that color or think that color. Quando ele conta até quatro, você vai pensar nessa cor ou vai falar verbalmente a cor que você escolheu. Ok. Você escolheu uma cor, não vai mudar de cor. Just remember, let your memories cling to that color for right now. Lembre-se da cor que você escolheu. Now, let me go through the colors and have you get a little bit more illumination into your respective journey. Então, ele vai agora explicar para que você possa ter um pouco mais de iluminação nessa sua grande jornada espiritual no meu interno. Dessas quatro cores, aquela que você escolheu é a cor predominante na sua vida agora. Não fique chateado, nem sinta desencorajado se você prefere uma outra cor que ele não mencionou. This is a simple exercise to help assist you. The gold is going to be that of the star clans. As energias das cores é para que você possa estabelecer a sintonia e entender o momento que você está vivendo hoje. A cor dourada significa o clã das estrelas. E ele vai dar algumas características do seu clã das estrelas. Vocês são visionários. Vocês gostam de trazer o novo nas coisas que ainda não existiram. E você geralmente passa bastante tempo tentando ouvir as suas visões e os seus sonhos, sonhando acordado. Também as energias das visões externas. As energias das cores que possam refletir o seu pensamento. Isso vai te dar um maior insight para que você possa entender quem você é além desse mundo físico. Vocês que escolheram a cor verde fazem parte do clã da Mãe Terra. Sem vocês o mundo não existiria. Porque vocês auxiliam a trazer a energia da força que é o aliado para tudo aquilo que existe. E vocês são aqueles que trazem a luz em tudo aquilo que existe na criação. Vocês que são do clã da Terra não conseguem manter distância da sua família de sangue. Vocês são os grandes guardiões dos templos e dos seres ancestrais. E vocês que escolheram a cor turqueza, vocês fazem parte do clã da água. Vocês têm uma importante função na realidade. Porque vocês têm a habilidade de estar em várias partes ao mesmo tempo e não num lugar só. E as pessoas do clã da água conseguem respirar embaixo da água. Bem como respirar na terra. Então, existe uma grande dualidade muito forte na sua vida. Vocês são os emissários entre a terra e o grande espírito. Vocês são a ponte da informação. E tudo isso precisa acontecer para que você possa receber uma visão dessa nova aurora, desse novo alvorecer, desse novo dia. E vocês todos que escolheram a cor branca são do clã do céu. Coisas que não são tangíveis, coisas que não são vistas, mas coisas importantes que fazem parte da vida, como o ar que esperamos. Sem a sua presença nessa realidade, não existiria vida para ninguém. Você traz a energia invisível e traz o reforço invisível para as pessoas que precisam da sua ajuda. Você pode tocar todos os elementos e trazer uma grande afirmação de sobrevivência na vida. Então, a cor que você escolher vai ser o fator predominante na sua vida espiritual. Mas utilize isso de uma forma consciente. E isso vai ajudar você a desdobrar melhor e viver a sua vida. Ok, então há uma pergunta. Como as pessoas têm que fazer com doenças que a medicina normal não pode curar? Como as pessoas podem curar doenças incuráveis? É a evangelina de São Paulo. Obrigada pela sua participação. Você deve lembrar que as doenças que se manifestaram na humanidade foram criadas pelo homem. Isso significa que o homem tem que ser um elemento tangível no processo da sua própria cura. E nós precisamos entender que existe um poder de cura muito grande que não é enxergado na energia da espiritualidade. Mas os agentes de cura estão dentro de cada pessoa que está doente. E a cura mais profunda é a energia que está dentro do seu coração. E se o seu coração realmente quiser se livrar dessa doença que está te devastando, eles devem ter uma fé ultima para ter que ser claro do seu corpo. Você precisa ter primeiro uma fé inabalável para que você possa limpar e curar o seu corpo. Mas lembre-se que ele disse que as doenças são criadas pelo homem. Então tem um momento na vida que também as energias do processo da doença física são utilizadas para ser transformadas em todo o processo. É importante você ter um equilíbrio e entender que você precisa também fazer a sua parte acuante e não só tomar o remédio ou fazer aquilo que o médico determinou que você precisaria fazer. Mas, em primeiro lugar, você deve entender e ter fé em Deus e permitir que Deus atue dentro de você. Nós, falamos indígenas, não acreditamos que simplesmente um remédio que foi criado por um homem é o que vai realmente curar uma doença. Porque, na realidade, a contribuição para qualquer fórmula de cura é a contribuição que vem do coração de cada um para si. Então, todos os remédios que são prescritos através dos elementos da natureza e dos espirituais precisam ter também uma fé profunda de fé do indivíduo infectado para trazer a curação de forma adequada. Precisa ter junto com aquela prescrição uma fé inabalável para que nessa energia de fé Deus possa atuar e curar. Mas a cura sempre acontece se você realmente desejar ser curado. Sim, eu concordo. É maravilhoso! É maravilhoso! Isso é ótimo! Eu me lembro quando eu te conheci dois anos atrás e agora eu estou aqui em Grisel. É tão bom! Eu conheci o Kola dois anos atrás em Carroquia, numa grande celebração de toda a energia nativo-americana. E foi uma honra, realmente. E daí lá para cá a gente tem... não conversou mais. Quando foi agora no final de janeiro, São Germain falou para eu mandar um e-mail para ele. Eu mandei um e-mail. Quando ele escreve para o Brasil, ele falou, primeira semana de março. Eu falei, ok. Então, vamos começar o ano nessa energia. Mas é muito legal, porque é todo um conhecimento e a forma que ele coloca uma energia do cerimonial, do respeito à vida, respeito às pessoas. Esse final de semana foi super intenso. Os próximos dias também serão. Convido você que está em São Paulo ou fora de São Paulo, que quiser experienciar essa energia para estar conosco. Porque, realmente, te falo que vale a pena. Você quer falar sobre o batismo depois? Sim? Não? Ok. Quem não tem como? A minha diretora de TV, imagina, ela é totalmente como fala tímida. Ela não quer dizer nada. Eu pedi para ela falar sobre o batismo, então ela vai fazer isso em algum momento. Pode eu pedir para você colocar as peças para o Brasil? É possível? Ou não, realmente? Nós podemos. Em qualquer assunto, para nos dar uma sensação de direção, nós trazemos uma ideia do Brasil como um lugar secreto. Ok. Eu perguntei para ele se ele pode jogar as pedras, desculpa, as penas da águia para o Brasil. Ele falou que, claro, aquilo que for a minha intenção ou o pensamento de qualquer pessoa, ele consegue invocar pela força da criação para que essa energia possa atuar. Vou tirar tudo da mesa, porque Brasil é Brasil. Verso do novo milênio, né? A forma que caiu as penas foi perfeita. É a representação de Deus no leste, no oeste e no norte. Mas a energia do elemento lá, aqui tem leste, oeste e sul, e não tem norte. Isso significa que as principais respostas para as principais dúvidas nesse momento no Brasil, têm que ser respondidas de dentro para fora. Não adianta perguntar para os outros o que acham. Vai buscar dentro de si, no processo da introspecção, qual é a melhor solução. E também todas as grandes soluções a respeito de algum tipo de problema no Brasil serão solucionadas aqui dentro do Brasil mesmo. Não é fora do país que as pessoas vão encontrar a resposta. Então, é importante que saibam ser adaptáveis, maleáveis, tenham flexibilidade em poder manejar esses novos desafios. Mas tudo vai ser harmonizado rapidamente. E tem um indivíduo que é uma pessoa de liderança na parte oeste do Brasil, do país. E esse líder vai ter muitos seguidores. E ele está dizendo que o Brasil vai mudar muito porque algumas penas em uma posição específica caíram para baixo. Isso significa transformação, porque o povo quer essa mudança. Mas não tenha medo porque a maior parte das penas que ele jogou caíram no quadrante do oeste. Eles vão garantir que o país não se desmantelar, porque esses são os elementos dos ancestrais do Brasil. Isso quer dizer que o país nunca vai se desmantelar. Chegou aqui e daqui ele continua subindo e melhorando cada vez mais. E também tem muitos ancestrais que já viveram aqui no Brasil, que hoje auxiliam os nossos líderes governamentais a manterem a sua atitude de coerência e de consciência de dirigir, levar adiante o nosso país. E também as pessoas que moram aqui no país precisam estar mais abertas e serem receptivas. Porque elas estão muito... Porque elas estão muito... Outra palavra para hollow bones é... É como se fosse, as pessoas estão muito vazias. Nós, como povo brasileiro, estamos abertos a absorver qualquer tipo de informação. E isso não é bom. Precisamos questionar. Nós precisamos absorver apenas as coisas boas, o bem. Porque aqui está mostrando que forças contrárias tentaram, ou às vezes tentam entrar no país. E isso pode trazer uma grande devastação para a nossa nação que já chegou até aqui. E a forma que ele lê as penas não é para trazer medo, mas é simplesmente falar a mensagem de Deus para as pessoas que estão vivendo aqui agora. Muito obrigado. Isso é tão bom. O Brasil, como nós sabemos, também sou brasileira, e amo o meu país. Eu adoro os Estados Unidos, onde eu morei muito tempo, adoro o mundo, mas eu amo o meu país, amo o Brasil. E sempre rezo para todos os dirigentes governamentais, todos os dias, de todos os partidos políticos, porque nós somos um na energia e na visão de Deus. Que cada um seja o melhor condutor possível desse novo momento que a gente está vivendo, esse ano tão importante, 2013. Que a gente possa manifestar a paz a cada dia. Nosso país tem recursos naturais, é um país tão especial. Teremos a Copa, teremos as Olimpíadas, muitas coisas boas que vão integrar e unir outras nações. Enfim, cada um fazendo a sua parte, chegamos lá. E como a energia indígena tem essa força e a conexão mais próxima com a energia do Grande Criador, eu quis que ele trouxesse essa irradiação aqui. Muito bom. Thank you so much. That was great. Tem mais perguntas? Não? Ok. Eu não tenho que terminar o programa, porque hoje tem outros programas ao vivo? É isso mesmo? Mas estamos recomeçando. Estamos hoje iniciando o ano de 2013? Nossa, na metade de março estamos iniciando o ano? Que coisa. A gente está trabalhando desde sempre, né? Mas aqui, oficialmente, estávamos a determinado de fazer o estúdio, a PAX está de cara nova fisicamente. Então, quem quiser vir aqui nos reconhecer novamente, né? E estar nessa assintonia. E o programa está aqui com a gente, nessa semana, fazendo atendimentos individuais. São três tipos. Ele joga as penas e fala aquilo que você precisa ouvir naquele momento. Ele faz atendimento de irradiação de cura para as pessoas presentes e para, também, pessoas ausentes. A pessoa que está ausente, você traz uma foto, um objeto e ele faz uma irradiação. No próximo sábado, tem um workshop de dia inteiro sobre técnicas xamãicas. E no domingo que vem, a gente vai estar indo na Nossa Senhora da Parcília, na Basílica, para rezar na energia da Grande Virgem Negra, nesse momento de transformação planetária, nesse maravilhoso e grandioso ano de 2013, com tantas mudanças visíveis e invisíveis. Então, estamos chegando perto do final do show, então, nós formamos uma bênção para as pessoas do Brasil. Sim. Eu pedi para ele fazer uma bênção para nós aqui no Brasil, porque a linguagem dele é linda, a energia dele é maravilhosa. Lembre-se, isto é apenas o começo de uma nova parte da sua vida espiritual ceremonial. E lembre-se que nós estamos todos começando, e você está começando também, uma parte da sua vida cerimonial. Para muitos de nós, é a primeira vez que nós estamos nos reconhecendo. E com tudo isso, eu te dou a oportunidade divina para que você possa despertar para a sua vida espiritual. Conforme você começa a entender a essência da minha energia, e em volta, eu começo a entender a essência da sua energia e do seu ser espiritual. E isto vai apenas evoluir e crescer cada vez mais. E nós falamos sobre várias coisas que já te deixaram super emocionados e ligados no seu coração. Simplesmente, o fato de inspirar e respirar te abre para outras energias para que você possa abrir maior o seu paladar, abrir melhor o seu paladar. E quando você fechar os olhos, entre em um lugar onde não tenha luz. E neste lugar você não enxerga nada, nenhum formato, nenhuma cor, nada. Mas você apenas vê o grande elemento da grande amplitude, da expansão. E neste lugar você tem o potencial de fazer qualquer coisa a qualquer hora. O medo não faz parte deste local. Então, quando você quiser estar em um espaço interior que você possa se sentir mais fortalecido, simplesmente feche os seus olhos. E neste lugar, nós podemos fazer qualquer coisa. E neste lugar que você está agora, você pode fazer qualquer coisa. Mas, como você faz neste lugar, é uma requerência para você integrar e implementar em suas vidas físicas, depois que você abriu seus olhos. Mas saiba que você vai precisar integrar aquilo que você está sentindo agora com os olhos fechados, na hora que você abrir os olhos e entregar essa energia na sua vida diária e na sua realidade. E não é egoísta você pensar em você receber a cura. A cura primeiro precisa ocorrer em você, para que depois você possa começar a compartilhá-la com outras pessoas. Então, agora nós estamos nos sintonizando com esse corpo, com essa energia de duas pernas, que nós chamamos o nosso corpo, a nossa silhueta física. E permitindo que essa energia possa atuar, transformando e atuando no nosso corpo. E aquilo que está acontecendo, a palavra-chave, é aquilo que você está escolhendo. Escolha agora um problema ou um ponto de doença. Como você vê e percebe a vida. Da terra para o céu ou do céu para a terra. Ou de lado para o lado, ou de lado para o lado ou de lado para a esquerda ou de lado para a esquerda. Você é quem determina. E você pode customizar a sua vida a cada momento quando você escolhe fazer isso. A intensidade da vibração está aumentando cada vez mais, preenchendo completamente os seus seres. E porque você é um ser tangível em corpo físico nessa terra sagrada que é chamada o Brasil, você, nesse momento, o assume e incorpora a energia na sua silhueta, aquilo que você é. E os elementos dos seus ancestrais, neste momento, comungam com você. Eles estão felizes de verem vocês. E eles te lembram que você precisa apenas de um momento para que possa fazer a decisão correta, para que você possa melhorar. Vocês já contribuíram de forma linda na sua sociedade. Mas você precisa continuar a melhorar isso mais e mais. Pense melhor, seja melhor, viva melhor. Inspire e expire. Agora você fez com que as energias pudessem purificar, limpar e abençoar o seu corpo. Mas Deus, o Grande Espírito, ainda quer te abraçar um pouco mais. Porque somos seres sensíveis e somos seres vulneráveis. E facilmente nós conseguimos devastar o mundo material. E facilmente nós conseguimos devastar o mundo material. E nós reforçamos essa energia, inspirando e expirando. E você vai, novamente, com a aberta, ver o que você fez e saber, até melhorar mais. E quando você abrir os olhos e perceber que você realmente melhorou cada vez mais. Lembre-se que nós, cada um de nós, não importa a razão, temos as nossas responsabilidades. Mas não tente mudar as coisas da forma que elas verdadeiramente são. Tudo aquilo que não funcionou antes. Precisamos melhorar aquilo que não deu certo. Somos criaturas contidas de hábitos. A nossa energia de segurança vai embora quando nós morremos. Mas precisamos, neste momento, nos libertar dessa necessidade de ter segurança. para que possamos nos aventurar e nos entregar na alma de espírito. Para que Deus nos liberte. E nós vamos reforçar esse momento, respirando, inspirando e expirando. Sinta todo o bem que existe em você porque você é bom. Você está vivo hoje. E você recebeu todos os donos na sua vida diária. Utilize tudo isso para a melhoria da humanidade. E deixe que o amor da fonte inicial venha através de você. Porque você precisa ser a conexão mais forte e o elo entre Deus, o grande Criador do Espírito. Porque através de você, você vai ajudar Deus como transmissor e auxiliar aqueles que estão perdidos e aqueles que caminham nas trevas. E nesse momento nós invocamos pelo vosso poder, o grande Espírito, e dizemos Blessings, 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 blessings. Blessings, 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 blessings. Ufma, 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 ufma. Beautiful. Beautiful. Thank you so much. O Krola, this was so powerful. Foi lindo, super poderoso. Também fiz um exercício. Afinal, temos um corpo tridimensional. Também precisa passar por esses momentos. I also went through the experience. So powerful. Thank you so much for being here. This has been wonderful to have you here at Paxim in Bruxelles. Eu volto com vocês no nosso programa ao mundo em Paxim na próxima quarta-feira, às 15h, ao vivo. E convido vocês a participarem das nossas atividades aqui na Paxi, com o Krola. Tem várias atividades também gratuitas por semana. São 25. É só entrar pela sede da Paxi pela porta e participar. E estamos aqui para servir o poder de Deus. Que Deus continue nos dando saúde física e mental para a gente continuar servindo. So thank you so very much. Lembre-se. Lembre-se como é mais consciente, mais saudável, mais próspera, muito mais feliz. Começa comigo. Começa com você. Até o próximo programa.